Como um pássaro ferido, vai o povo oprimido, desfiando a sua dor que dói demais. Entre preces e gemidos, sem se dar como vencido, vai lutando pelo chão, pela casa e pelo pão, pra mudar a situação, pra poder viver em paz. O que é que vai fazer a juventude, pelos podes do país? O que é que vai fazer a juventude, se quiser que o povo seja mais feliz? Somos pássaros feridos, esmagados e oprimidos, carregando a nossa cruz que dói também. Entre preces e gemidos, caminhamos mais unidos, lutaremos pelo chão, pela casa e pelo pão, pela vida dos irmãos, pela paz que ainda vem. É o que faz e vai fazer a juventude, ter os pobres do país. É o que faz e vai fazer a juventude, para ver a sua gente mais feliz. É o que faz e vai fazer a juventude,